Hoje nós vamos falar sobre a chamada de Isaías, o profeta do palácio. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado por clicar aí nesta notificação de vídeo novo. Estamos juntos e misturados. No capítulo de número 6 do livro que leva o seu nome, está inserida a sua chamada. Porém, se formos examinar a ordem cronológica dos fatos, vamos sim entender que deveria ser o capítulo de número 1, o capítulo 6. Porque somente no capítulo 6 é que observamos Deus chamando Isaías. Aí você me pergunta, não entendi o porquê disto tudo. Porque na verdade, nos cinco primeiros capítulos do seu livro, Isaías já profetizava. Dizem ou pregam ou ensinam os estudiólogos de que Isaías ainda não tinha sido lapidado, ainda não tinha sido trabalhado. É simplesmente uma tese defendida. Pois eu creio que o nosso Deus, ele é um Deus que faz tudo de maneira perfeita para a glória do seu nome. Capítulo 6, o verso de número 1, nos diz assim um versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava Isaías contemplando a glória de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, parente de Isaías. Aí alguns costumam ensinar de que é necessário de que alguns Uzias morram nas nossas vidas para que possamos ver a glória de Deus, receber a plenitude de Deus, servir a Deus em sua totalidade. Surge a pergunta, qual é Uzias que precisa morrer, ser mortificado na sua vida para que você sirva ao Senhor da maneira que Ele quer que você sirva? Ele viu a glória de Deus. Viu os serafins que sobrevoavam o trono do Todo-Poderoso. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que existem algumas coisas que precisam morrer em nossas vidas para que possamos atingir os nossos objetivos e estar no centro da vontade de Deus. O que é que precisa morrer? O que é que te prende atenção? O que é que é prioridade na sua vida? O que é que está em primeiro lugar? A Bíblia diz que não podeis servir a dois senhores. A Bíblia também diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. E um dos serafins voou até Isaías. Por que voou? Porque ele disse, ai de mim que eu vou perecendo. Porque eu vi a glória do Todo-Poderoso. Isaías, naquele momento, nós observamos a humildade do profeta. Porque se você examinar os cinco primeiros capítulos, você vai ver que ele diz assim, ai dos que seguem a bebedice, ai dos que ao mal chamam de bem, ai dos que estão longe da vontade de Deus, ai daqueles, ai de fulano, de bertrano, de ciclano, tantos ais, cinco ou seis ais ou mais, que nesse exato momento ele não aponta para o pecado e nem o erro de ninguém, nem da nação de Israel, nem de ninguém que estivesse praticando nenhum tipo de erro. Mas ele aponta para o seu próprio erro. Ele olha para cá, olha o meu dedo apontando para lá e o outro apontando para cá. Ai de mim que vou perecendo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é a lição da humildade. A humildade nos leva, nos eleva, nos conduz a patamares muito elevados que você nem imagina. Pessoas exaltadas, soberbas, prepotentes que se acham, não conseguem chegar a lugar de um. Ainda que cheguem, não tem sustentação, alicerce para permanecer. Aprenda isso. A segunda lição, lição da humildade sempre. Glória a Deus Todo-Poderoso. Um dos serafins voa até Isaías com uma tenaz. Sabe o que é uma tenaz? Aquele tesourão que era usado. E ele usa aquela tenaz para tirar a brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. Diz a tua iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Pecado consciente. Pecado que você pratica. Sabe o que é pecado, mas continua praticando. A tua iniquidade foi tirada. O teu pecado perdoado. Aí a voz brada. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta diz. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A terceira e última lição que eu aprendo com Isaías é a lição da disponibilidade para Deus. Você está disponível para Deus? Ei, mulher de Deus, homem de Deus. Se você está na disponibilidade do Senhor, pronto para ser vaso, na posição, na brecha para Deus te usar, se está, então creia que grande é a promessa e grandes coisas fará o Senhor através da sua vida. Aleluia! Se achou o vídeo relevante, deixa aquele gostei e compartilha lá no seu Facebook para nos dar aquela força. Deus abençoe a sua vida e o seu dia grandiosamente.